É só o primeiro encontro e lá vem você, com a camisa do seu time. Casamento da sua amiga. Ela disse para as madrinhas irem de vermelho. Você escolheu sua roupa da sorte para a reunião com os chefes. Vem promoção. O convite da exposição de arte dizia, esporte fino. Faz sentido. Se com essa roupa você vai no camarote do estádio, por que não ir no camarote da balada? Vão chegar mais duas torcedoras no mundo. E claro, você vai recebê-las com o manto. Chegou o dia da formatura. Isso é que é estar na beca. Amigos, e torcendo até o fim. Leve a paixão pelo seu time para todo lugar. Copa Comembol Libertadores e Sudamericana no Star Plus. Vem, que tem jogo. Aqui está rolando a reunião do Star Plus? É. É. Tchau!